Hora de conversar com Mônica Bergamo, como nosso ouvinte já acompanhou mais cedo, Lula chamou Marina e Sônia Guajajara para uma troca de ideias, para dizer que elas continuam prestigiadas, com muito poder, que a boiada não vai passar, mas, enfim, imagino que elas queiram algo além de bonitas palavras, Mônica, queiram ações efetivas. E aí? Vai rolar? Bom dia para você. É isso mesmo. Megali, bom dia. Bom dia a todos. Pois é, o presidente convocou as duas para discutir a crise que o governo enfrenta no Congresso Nacional, especialmente na área que elas comandam. Ontem, depois de consolidadas, Megali, as derrotas numa comissão mista de deputados e senadores que esvaziou a pasta delas, tirando dos povos indígenas, inclusive, o poder de demarcar as terras ocupadas por eles, circulou a informação, Megali, circulou no governo, circulou no Congresso, ganhou as redes sociais por meio de influenciadores importantes, né? A informação de que o governo poderia judicializar esse assunto. A própria Marina afirmou isso na Câmara, citou ações de organizações de fora do governo, quer dizer, se existe uma judicialização e o governo entra forte para apoiar, as coisas podem ficar divididas, né? O ministro da Justiça, Flávio Dino, relembrou também em redes sociais que a Constituição prevê que cabe ao presidente da República organizar o desenho do Executivo por meio de decretos. Tudo isso foi interpretado como o governo indo para o Supremo. A via judicial, Megali, porém, ela está totalmente descartada. Ela acabou sendo descartada por vários motivos. O primeiro deles, Megali, quem disse que o governo ganharia pela via judicial, né? Dependeria muito de com que o ministro do Supremo assunto cai para conseguir uma liminar ou não, né? Dependeria se a corte quer ou não se desgastar com o Congresso nesse assunto, porque os desgastos já são inúmeros, né? Depende de muitas coisas. Seria também uma provocação ao Congresso, onde está provado, né, Megali, está provado que o Lula tem uma base frágil. A gente até comentou aqui ontem, quer dizer, são 130 deputados, mais ou menos, que são leais ao governo em todas as suas pautas. E o governo depende do Arthur Lira, na prática, para governar, né? E, enfim, o Lula mantém uma base frágil e pauta que o Arthur Lira não gosta roda, pauta que ele apoia vinga. É só ver a votação do acaboço fiscal que ele endossou e que foi aprovado aí, num primeiro momento, por ampla margem de votos. Essas pautas das duas ministras não têm a simpatia do Arthur Lira e nem da maioria da Câmara. Então, portanto, essa vez, eu conversei com pessoas do governo e uma pessoa do governo chegou a me dizer o seguinte, ô Megali, o Supremo não é o Procon, né? Procon é um órgão que o consumidor recorre, ao qual o consumidor recorre sempre que está insatisfeito. Não dá para a gente ficar toda hora indo para o Supremo. Tem política, saída é política, vai ter que ser uma negociação na política e a negociação ainda não está esgotada. Os temas ainda estão no Congresso, então ainda é possível tentar negociar por lá. Uma outra saída seria tentar salvar os ministérios no Senado, mas também essa operação é delicada, né Megali? Porque o Senado também não decide as coisas sozinho. Então você vai, muda no Senado, depois muda de novo na Câmara e compra uma insatisfação grande na Câmara dos Deputados. Enfim, ô Megali, a situação não é nada fácil. E o Lula vai mostrar a dura realidade às ministras. O que a gente comentou ontem, né? Há um espírito em uma parte do governo de que é preciso entregar alguns anéis para manter alguns dedos, pelo menos. Então é muito difícil a situação do governo nesse tema. São temas que têm uma resistência grande da Câmara dos Deputados. A gente também fala, ah, o governo, acho que você falou isso aqui ontem, né? O governo tem, o eleitor elegeu um presidente de esquerda e um congresso de direita. Há problemas de representação no sistema eleitoral que façam com que a situação fique dessa forma. Mas é a realidade que tem que ser enfrentada. Então essa reunião hoje, não sei o que pode sair de muito concreto lá. Talvez elas convençam o governo a judicializar essas questões. Mas nesse momento, agora, a decisão é de não ir à justiça, Megali. A Carla já puxou a orelha do presidente aqui porque o Lula reclamou da imprensa. A imprensa criou um quadro como se o Brasil estivesse numa hecatombe e tal. Não, ninguém fez isso. A gente retratou aqui um fato concreto. É uma crise. O governo topou fritar a Guajajara e a Marina Silva para salvar aquilo que considera mais importante, que é o núcleo palaciano e a economia. A economia é prioridade para a gente. Ocorre que, um, o governo foi eleito com um discurso de prioridade máxima na proteção ambiental. Dois, esse é um ativo que em 2023 é importantíssimo. Lá fora, gente, o Brasil é Amazônia. A gente pode ficar brabo porque o Brasil é muito mais que isso, mas lá fora a importância do Brasil é proteção da Amazônia. Ponto. Então, é nisso que o Brasil se escora nessa recuperação de prestígio, que tem sido tão cara ao presidente Lula nas suas muitas viagens. O Brasil tem como seu principal ativo lá fora a Amazônia e a proteção da floresta. Ponto. É isso. Se o Brasil rifa um personagem tão importante quanto a Marina Silva e deixa a boiada passar, como ela passou com força nessa semana, a nossa imagem internacional fica extremamente manchada. Então, o governo tinha poucas alternativas, fez o que tinha que fazer, mas fez. E isso é uma crise. E a gente retratou essa crise como ela é, Mônica. É lógico, Megália, eu concordo 99% com você. A única ressalva que eu faria, assim, não é que o governo escolheu o que ia salvar. É o que ele podia salvar. Sim, sim. Vamos ver, né, porque ainda há, quer dizer, margem de negociação. Talvez o governo chamar um grupo mais de centro para conversar, convencê-los disso que você está falando, ou fazer algum outro tipo de negociação que os contemple em outros temas, em outras questões e consiga salvar em parte as atribuições dos ministérios. Agora, aquelas sofreram um ataque violento, sofreram. Inclusive, obviamente, que dentro do governo há pessoas que se opõem a elas. Todo governo tem choques de ideias e de personalidades. A Marina é vista sempre como aquela pessoa teimosa, incômoda por uma série de ministros. E é isso, o papel dela é ser teimosa e incômoda mesmo, porque senão a boiadinha vai passando, né, Megália? E pode ficar bravo com a gente, a gente não leva para o pessoal, não. Contanto que não... A imprensa é canalha, cala a boca, não perguntei nada, contanto que não queira expulsar a jornalista do país, como o Lula já quis um dia. Reclamação da imprensa do jogo, a gente também está aqui para ser chato. Esse é o nosso papel. Mônica, beijão para... Mas semana que vem tem quadro novo, hein? Semana que vem a gente não deixa passar. Beijo, Mônica, até. Tchau. Tchau.